Os senhores são atletas profissionais, lutem duro, lutem limpo, respeitem as regras e obedeçam os meus comandos o tempo todo. Toquem as juvas se quiserem, boa sorte senhoras, sua escolha. O que será que essa luta vai trazer pra gente? Amazonas e Minas Gerais em destaque, vamos acompanhar. Todo o Brasil ligado, na Band e no Band Esportes. Paulo Borrachinha que tem sete vitórias, sendo que delas, são seis nocautes e uma finalização, todos no primeiro round. O Balbi que falou, não, eu prefiro ficar calado, mostrar na luta. Quem será que vai levar a melhor nessa? Detalhes das luvas na cor azul, calção preto e branco pra Adriano Balbi. Calção branco e detalhes das luvas na cor vermelha para Paulo Borrachinha que já começa mandando na luta. Domina bem o centro da Arena Jungle, vai golpeando, o Adriano Balbi por enquanto na defensiva. O Adriano Balbi é um atleta experiente, já tem trinta e seis anos, treze lutas no seu cartel, onze vitórias, apenas duas derrotas. Então, tá acostumado, sabe do que se trata? Tentou o chute alto, passou no vazio, se pega num abraço. Balbi parece uma postura mais defensiva. Paulo Borrachinha começa impondo o seu ritmo. Olha aí de novo, ó, tentou soltar ali à esquerda, um chute forte. Cadê o gancho? Puxa lá de trás, esse gancho. Aí de novo, gol à direita. Falta o gancho. Entrou no tempo exato. Ô Paulo Borrachinha, tenta trabalhar também ali. A direita o Adriano Balbi. Aí de novo, gol à esquerda, solta o cruzado bem curto. Aí a direita, nossa, o direitaço. Que direto duro agora do Paulo Henrique Borrachinha. O Paulo Borrachinha acertou no tempo exato. O Paulo Borrachinha já encontrou a distância correta pra conectar seus golpes. O Adriano Balbi nesse momento tá um pouco perdido, tá começando aí nas pernas de qualquer forma, tá tentando derrubar. E todos os jabs, hein? Os dois últimos a gente pôde acompanhar, entraram lisos e limpos no rosto do Balbi. É, o Balbi pra segurar um pouco o ímpeto do Borrachinha. Dessa pressão agora na grade, essa tentativa de queda. Mas tem que ser ativo, tem que derrubar, senão o Flávio Almendra vai reposicionar os dois no centro da Arena Jungle. Até agora, Paulo Borrachinha não sabe o que é terminar uma luta antes do final do primeiro round. O Balbi tenta mudar essa escrita, mas quem começou mandando na luta foi o Paulo Borrachinha. Agora o Balbi tenta uma opção diferente, tenta partir pras pernas, na trocação ele já viu que não é uma boa. Você vê que o Balbi agora tenta pegar uma perna, depois outra, e aos pouquinhos vai conquistando aí a tão desejada luta de chão. Restando um pouco mais de 2,30 para o final do primeiro round. Já ficou em pé de novo o Paulo Borrachinha, ele tem a base muito sólida. Mantenha a calma e já já o Flávio Almendra vai separar. Aí o Flávio Almendra intervém, isso aí só, tem que o Paulo Borrachinha. Vamos ver como vai ser a postura agora do Balbi. Solta de novo, outra vez o dedo de esquerda. Aí ele ameaçou tentar soltar ali o overhand de direita com o Adriano Balbi. Olha o chute alto, bem colocado no Paulo Henrique, boa direita. A situação delicada para o Adriano, hein, Romulo? O Balbi tem que sair da minha urgência, isso, ele tem que rodar e não ficar prensado contra a grade. Porque o que o Borrachinha está fazendo é justamente isso, ele vai jebeando, jebeando, vai encurralando. Quando o Balbi chega perto da grade, ele solta a metralhadora e aí salve-se quem puder. Então o Balbi não pode aceitar esse jogo. Olha aí, ó, de novo, ó, a esquerda, a esquerda bem colocada, tenta soltar a direita agora, só no vazio. O olho esquerdo, o Balbi já sangrando. Direita duríssima na metrinha, outra direita agora um pouco abaixo do tempo. Ó, saco de direita! De direita, saco! I love the chase and the huntin', I set the pace when I'm runnin', I always take what I wantin', I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded, play the game like it's nothin', I'm always thankful for somethin', don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy, look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry, it's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything, you can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity, it's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Tchau, tchau I'm so gone, no I'm never turning back I won't stop, I'ma fight until there's nothing left It's so one, you're gonna be hurting bad Cause I've been to hell and back, you don't wanna make me mad I stay strong, you will never see me crack And if you get in my way, you're gonna feel the wrath Gotta say it to my face, while he's looking back Mirror breaks after math, when I hate, I attack I wanna feel like this, I'm a mortal I wanna feel like this, I'm a mortal When I feel like this, I'm a mortal When I feel like this, I'm a mortal Marcos Draga e o anúncio, ele segue com o cinturão Segue imbatível e sempre no primeiro round Vamos agora para o resultado oficial do principal combate nessa noite De Jungle Fight 90, de 13 anos de Jungle Fight Aos 3 minutos e 25 segundos do primeiro round Vitória E cinturão para Paulo Borrachinha Paulo Borrachinha, o cinturão segue no estado de Minas Gerais O cinturão segue com ele, imbatível Agora são sete, sete nocautes Uma finalização, todas no primeiro round É falatrão, alguns acham que é marreto Mas ele entra dentro da Arena Jungle e mostra, Romano Ele pega aquela credição, aquele crachá no peito Estupa na cara do aniversário e vai lá, tá aqui, ó Sete, agora oito E o melhor, é um atleta jovem, apenas 25 anos Tem muito chão pela frente Certamente ainda vai evoluir bastante o seu jogo Grande promessa do MMA Nacional Mais um celeiro de campeões Que é o Jungle Fight Levando mais um brasileiro Que certamente vai brilhar mundo afora Sem dúvida nenhuma E a nossa Mônica Pores está ao lado Do nosso Paulo Henrique O Paulo Borrachinha O detentor do cinturão Diga aí, Mônica Pois é, estou aqui com o grande vencedor da noite Que cartel invejável Sete lutas, sete... Oito é, oitava agora Todas ele venceu no primeiro round Não é pra qualquer um, não Esse cartel está bom demais E vai ficar cada vez melhor, pelo visto, né? Verdade Eu trabalho muito duro Todos os dias Sempre quando tem camp Eu estou dedicado ao máximo Quem me acompanha sabe A dificuldade que é E eu estou aqui pra falar o seguinte Eu estou mostrando com o meu trabalho Que eu estou pronto Pra lutar contra qualquer um no mundo Não é só no Brasil, não No mundo Então, queria mandar até um recado Joe Silva I'm ready, man I'm here E é um desafio Quer desafiar mesmo? Claro, eu estou pronto pra lutar Com qualquer evento do mundo Contra os melhores Eu acho que no Brasil Eu já ganhei de todo mundo Entendeu? Então se o UFC não me chamar agora Eu quero lutar no Rising Que é o evento que está aqui Surgindo com muita força Eu estou mostrando o meu trabalho E eu acho que eu mereço uma chance Você disse numa entrevista recente Que está difícil achar Aí um adversário A sua altura Muita gente vê isso como Arrogância O que você diria pra essas pessoas? Não, eu acho que o meu trabalho Fala por si só Entendeu? Quero parabenizar, aproveitar Parabenizar o Balbi Que foi realmente um guerreiro Aceitou a luta A gente teve o evento passado Tivemos uma grande dificuldade De arrumar Mas o Balbi está de parabéns E eu respeito ele muito Por causa disso Você estudou com certeza O estilo de luta dele E isso fez a diferença Pra você vencer hoje? Olha, te falar a verdade Eu nem estudo muito Sério? Eu faço um jogo A gente faz um treinamento Amplo Dependente do seu adversário Dependente Até porque essas trocas Acontecem muito Então não adianta a gente treinar Dois meses Pra lutar contra um adversário E depois é mudado Em cima da ordem Então a gente faz Praticamente um treino Misto, né? Amplo Pra lutar contra qualquer adversário É o MMA, literalmente, né? Ter que saber lutar muito bem Todos os estilos de luta, né? Verdade Eu queria só Deixa aqui Pra agradecer Aos meus patrocinadores Termominas Roxin Todo mundo A Veno Que tem apoiado E mandar um recado Pessoal da minha cidade Contagem Época de eleição O pessoal tá aí Vamos botar consciente Pessoal Vamos saber Ter consciência Nas escolhas Mandar um abraço Só pra terminar Vai mandar um abraço Pra político, né? Não, não, não Pro nosso amigo William Barreiro E Bruno Barreiro Show Parabéns Valide Que festança Encerrando com chave de ouro Pra esse Jungle 13 anos aí De vida Não, tô muito feliz Realmente Foi um lutaço Só luta de altíssimo nível O Borrachinha Sem dúvida nenhuma Tá pronto Pra lutar contra qualquer um No mundo É o que eu acredito É o que eu acredito Realmente A galera aí concorda É, dia 22 de outubro Nós estamos de volta Aqui pro Ibirapuera Jungle Fight 91, 22 de outubro Nós vamos fazer 10 lutas Vamos fazer 20 lutas 10 lutas de iniciantes Por quê? Nós temos que dar A oportunidade Que o MMA Realmente sirva De uma grande Ferramenta De inclusão social O Celso Já tem Deu essa ideia Eu incorporei Vamos fazer 10 lutas de iniciantes E 10 dos casca-grossas Porque o Brasil É a terra da luta Nós tivemos Mais de 6 milhões E meio De pessoas Alcançadas no Facebook Nós estamos arrebentando Na liderança de audiência Na banda esporte E vamos com tudo E também vamos fazer Um evento em Minas Gerais Estou com meu parceiro Aluízer Lá de Minas Gerais Vamos trabalhar muito O Brasil inteiro O Jungle Fight Vai rodar O Brasil inteiro Um abraço E vamos com tudo Porque aqui é guerra total Aqui é a selva Show de bola Só pra gente encerrar Eu estou perguntando Com o pessoal hoje Sobre os apelidos O Borrachinha Vem de onde? Então O Borrachinha É porque eu sou o irmão mais novo Desse rapaz aqui Que é o Borracha Ah O Borrachão e o Borrachinha É o Borracha Pra fazer uma dupla sertaneja Ah Deve dar mais É uma dupla da luta agora Então Aí a torcida do Borracha Borracha tem mais torcida do que eu aí Mas o Borracha Por quê? É porque ele tinha bastante alongamento Bastante flexível No jiu-jitsu A pessoa chamava de homem Borracha Eu era menorzinho Borrachinha E colou, né? Agora não tem como mais Parabéns irmãos Borracha Sucesso pra vocês É isso aí Esse foi o Jungle Fight Especial 13 anos de vida Número 90 É com você Ivan Meninos Roman Beijo Obrigada Obrigada Obrigada